Já pega aquele seu crucifixo, água benta, o pipocão do mago, que o terror vai começar, nossa mano, façam todas as suas orações, que o sete pele vem aí, vamos lá porra. Eles semeiam vento e colhem tempestade, oséias, toda escolha tem uma consequência. Algumas decisões salvam vidas, outras levam à morte. Nossa mano, escolha com sabedoria. Caralho! Caralho! Não! Eu não quero morrer! Silençam! A palavra não é significado aqui. O sangue vai pagar o dinheiro que o rei demanda. O sacrifício vai levar o escurso da terra. General Velasco! Desculpe, meu senhor. O rei demanda sua presença urgenta. O rei demanda sua presença. 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 Abre a sua presença. Eu vou lidar com ele depois. Você está em sorte, Guthihan. De sorte? Não. Não. Não há sorte para essas pessoas. Cil wallet! General, deveriaist competing ao lugar dela. O rei, mouvement deva-pustarh nossa atualidade. O rio cesaracão. O rancho ia encarou. Ano mais eles nem morrer nesta casa do que o fogão e o hierciã. Tivemos todos os meninos, capitão. O Mundo de Deus enviou-te para destruir meu reino. Eu sei, filha. Eu vejo tudo. Olha por você. É esse hall não suficiente para o meu erro? Do os deuses não bask em sua glória? O Guthens estão vindo, General. O Mundo de Deus enviou-te uma armada para destruir nós. Eu vou atirar a força imediatamente. Boa. E o que notícias de baixo? Existem milhares de prisão, meu reino. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não está mais em mãos. Não importa. O sangue de esta armada vai nourrir os santos. O sacrifício vai ser conquistado. Começando com essa. Dizem-me, General. Ela lembra-te de qualquer pessoa? O meu reino? Você não vê uma espécie de sua filha própria em ela? O que age teria sido ela agora? 18. 18. O que é que é uma tragédia que esta armada foi? Matem-la! Caralho! Como é que eu faço, cara? O que é que é que é uma espécie de sua filha? Ela é uma espécie de inimigo. Podemos aprender os planos de Gúthian. Não. Cada espécie de sangue nos traz mais perto da salão. Ela deve morrer. Que maluco misógino, cara. O que é isso, cara? Não, eu não quero matar. Você tem muito tempo matando os calvos em nós, Valatu. Você perdeu seu avião. Apenas uma garota. Nada só uma garota. Eu entendi. Eu só vejo um gúthian deima. Se você não pode matar em meu nome, general, então talvez você pode morrer por isso. Lançar bem. Caramba, ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ai caralho Porra de novo O V-5 podia me ajudar né O V-5 podia me ajudar né Just a rat All this death For nothing They died in vain For a mad king Caralho pressione R2 Para pegar os objetos Igual Little Hope né Use R para olhar em volta We are cursed By our own actions Why did your king create the temple? Same story that history has taught us For gold For glory For glory For gold 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 Caralho isso dai é foda Premonição desbloqueada Eu morro todos os Mas Puta que me parau Para de rodar cara Para de rodar cara Ali foi a porta Ali foi a porta da onde a gente veio A gente veio dessa porta aqui né Essa aqui foi a premonição né Essa aqui foi a premonição né Essa aqui foi a premonição né A premonição era o maluco saindo ali de baixo Aqui nada também Essa aqui é outra É outra porta ou é a mesma porta? Eu to rodando em círculo cara Não tem uma porta lá e uma porta aqui Nossa aqui ele não abre Então ta essa aqui Aqui Help me com isso Aqui Help me com isso Você primeiro Você primeiro Nós estamos segura aqui Você primeiro Você primeiro O que é isso que adornes você? A história de Kutiã Você, os Guardiãs, fought hard para destruir a nossa população Mas, meus palavras Nós estamos acabando Nós acabamos de sair daqui Como vamos sair daqui Alive? O inimigo É um amigo É um amigo Nós nos ajudamos Qual Grandma Eu falo Um amigo Não tem verdade Isso É um amigo Caralho Galera, vou parar, mano Tá muito assustador Tá muito assustador esse game Over here Já dali uma ali, porra It's coming! Caralho, lutar! Caralho 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 Chegou, filha da puta! 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 Chegou, filha da puta Chegou, filha da puta! Chegou, filha da puta! Chegou! Colonel! Good trip! Eric King! Não particularmente. Bem-vindo, Camp Slayer. You're early. Apologies. We're arriving early, Lieutenant. Things are moving fast. I hear you, Colonel. I'm glad to have you on board. Techs are ready for your presentation. As soon as we get word from the CO, we're good to go. You should read this. Didn't you hear? There's a new king in the castle. Look at that way. You are? This is my assistant, Clarice Stokes. Doctor, Clarice Stokes. Hmm, essa vai ser a primeira que eu vou deixar morrer. Cheia de mar, filha da puta. Mal sabe que tá nas minhas mãos que eu mato em geral no game. E, caralho. O que é isso, Marine? Não pode continuar? Rachel King. Nick Gey. Fuzileiro naval. Essa pode ser a nossa última vez juntas, Rachel. Depois do que aconteceu no check-point, eu... Eu pensei que eu estava terminando. Nesses últimos meses, você me levantou. Eu não sei onde eu estaria sem você. Caramba, é safadona, mano. Beijando o cara, é mole. Rachel King. Colonel King has arrived on base, ma'am. He's on route to the briefing room. I'll be there in five. Fuck, it's him. He's early. Your husband, you mean? E caralho. Don't you think it's about time you came clean? Put your clothes back on. Straighten up. Alright, Rachel. Are you gonna tell him about us or what? You and Eric have been apart for a year. Whatever you had, it's gotta be over. Come on. Baby, I just don't think this is the right time. That's bullshit. There's never a right time. Soon, Nick. I promise. Soon. I'll see you at the briefing. Danadona, hein. Napoléon. Sabiam que Napoleão tinha um fascínio pelo Egito? Noise and disorder. We're just getting the base set up. Hmm. Close my mind. Only a few weeks ago, Saddam was living it up in here. Chowing down in candy bars while some poor bastard flipped his toenails. Nice image. Oh. If only you could see the state of this place now. Makes me smile. Ha ha. We've got the CIA. We've got the Army, the Marines, DIA, the Air Force. Hey, everyone's invited. Everyone wants a piece of history. God bless America. All right. All right. I see you, old man. keep busting out those reps. Hey, you come join me. Maybe I'll teach you a thing or two. Later. We have company. Yeah. What you miss here would let you watch me get my sweat on, huh? You want to spot me, little lady? I can see you just fine from here, thanks. Ignore Corporal Merwin. He likes social skills. I guess every unit has its resident jackass. Sergeant K. Hey, there's Lieutenant Colonel Kane. Just taking him down to the briefing room. Yeah. Got to go get prepped. I'll see you in there, Marine. So, what's his malfunction? Nick ain't been himself lately. We got caught up in a shooting a few weeks back. Civilian ate a bullet. Nick took it hard. Is he combat ready? He's a big boy, sir. He's ready. Damn, Joey. They got you sitting behind a desk. You want me to make a call? Nah, I'm all good. People who sit behind desks don't tend to catch so many bullets, you know? So, this must be, uh, the one and only satellite guy. The one and only satellite guy. I'm Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Give the Colonel full-site access. Sir. I'm telling you, when the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. She'll understand all this fair and love and war. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Oddshot. Sir, I'm so sorry. Rachel never said she was married. We've been working apart this last year. So, she's the queen bitch now. She's gone up in the world. If it helps, we like to think of it as a term of endearment. Queen bitch é a rainha da praia, né? She's gone up in the world. Oh, it wouldn't surprise me. Maybe one more done, I'll let you spin me around me or whatever. As long as you don't step on my foot. Caralho, é tudo em Saddam. Porra, será que eu peguei a primeira porra que não era pra pegar? Pra passar de cena? E a megera? Colonel King. Mrs. King. Eric, this is my team. And if you want to brief them, you clear with me first. This is my team now. What are you talking about? I have direct orders from CENTCOM to assume command of your task force. Ouch. Are you serious? Have you known me to be any other way? Lieutenant Kolchak, if you'd be so kind. This is from Sauk Central. It confirms that Lieutenant Colonel King has assumed control of this operation. I'm going to need access to your network. Who the hell are you? This is Dr. Stokes. I've given her full clearance. I bet you have. Okay. Guess I'll go figure it out for myself. Dr. Stokes, please prepare the presentation. Pior que foi mesmo, cara. Pulou a porra da cena. What the fuck is that? Modern art or something? This is footage from the highly classified Calus program. That's supposed to mean something to me? It's a thermal satellite system that I personally pioneered. Oh. Well, I'm impressed. Please, pioneer away. You behave like this in all your briefings, corporal? Boys are just eager to catch a break, sir. No harm meant. Very well. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. This will, of course, require further investigation, but I strongly suspect it's where Saddam's chemical weapons are hidden. We got you, you son of a bitch. CENTCOM has given the green light to raid the facility and seize any weapons on site. Hostilities may be over, but there are holdout groups of Republican Guard all over the country. They could deploy those weapons at any time, so we need to move fast. The Army is giving us a ride out there in their helos. On arrival, Lieutenant Kolchak will lead the raid on the facility. Once it's secured, we'll carry out a full weapons inspection. Now listen up. There's been a change of leadership, but Rachel's operational expertise and local knowledge is just as valuable as ever. She'll be flying with us, and I want you all to show her the same respect. Any questions? What the fuck are we waiting for? I'm ready. It's tribal territory out there, Colonel. Make no mistake. Those people are Farrow. I take it we're getting their support? Nah. Too many birds could bring them down on us. We move fast in, fast out. Yeah, that's pretty much what your mama said to me. Hey, careful, boy. If I didn't pull out so fast, it could have been your papi. All right, that's enough, Merwin. Sir, what's your call? We keep this thing small. If it goes south, I'll pull the plug and we can bug out. With all due respect, I think that's the wrong call. With all due respect, Lieutenant Kolchak, it's not your decision to make. Does this feel right to you? Merwin has a point. If we spin up too many helos, we'll increase our chance of being spotted. Any concerns, see me after the briefing. We go dark until weapons are secured. If we don't break radio sounds within 24 hours, CENTCOM will mount a rescue operation. A lot of shit can go down in 24 hours. I'll quit being a bitch. I'm just saying, that's all. This is why we went to war. This is what gets us out of bed every morning. Make no mistake, ladies and gentlemen, this is how we stop Saddam from using these weapons. Be ready in one hour. Dismissed. Larisse, let me set up the equipment. I'm on it. I don't know, man. This don't feel right. I'm getting this tingle down the back of my neck. Oh, sweetie. Look, good rug down, sort that right out, huh? I'm serious. I've got a real bad feeling about this. that's what you get from spending too much time with Eric. Is there anything you can do? I'm gonna download the latest satellite data. You can have some alone time with him. Thank you, Clarisse. Eric, we need to talk. there's something I have to tell you. You should know. It wasn't my decision to take over your operation. Rach, this is it. everything I've worked on these past years. It's ready. This is the big break we've been waiting for. This isn't about us, Eric. I just want things to go back to the way they were. How we left it, things weren't so great between us. We've been through worse. A lot worse. Nothing has changed, Eric. You know that. You and I, there is no you and I. It's over. Please, Rach. Don't say that. You're not wearing your wedding ring. Gotta... Hey! Be careful with that! Aw, shit, sorry. What you got in that box of tricks anyway? The fuck is that? Ultraviolet light. We use it to sweep her explosives. Let me have a go. No. How much longer for that download, Clarice? I need it ASAP. It's five minutes ASAP enough for you? Downloading data now. Good. Wanna check the satellite maps. Not the greatest bandwidth. We work with what we have. Can you sign this 1348? Huh? Equipment release form. Can you... Oh, sure. Check all equipment. Then check it again. Yeah, I hear you. Caraca. Vamos lá, assunto. Resultados urgentes e necessários Para o oficial comandante interina Rachel King. Confidencial. Com o grupo de dispensão se tornando operacional hoje, é imperativo enfatizar a necessidade do sucesso da missão. 1. Nossas operações militares precisam de um estado final, claro e convincente. As forças dos Estados Unidos foram acionadas para acabar com a ameaça à comunidade internacional que as armas de destruição em massa do Iraque representam. Até provarmos essa ameaça, não poderemos justificar a invasão nos termos do direito internacional. Com o cessar de hostilidades, o risco que o regime destrua as evidências de uma arma de destruição em massa aumenta. O grupo de dispensão deve se deslocar rapidamente para identificar, explorar os locais e o pessoal das armas de destruição em massa. 3. Nossos aliados na comunidade internacional precisam de reafirmação de nossos serviços de inteligência, de que nossos serviços de inteligência são confiáveis. Aguardamos seus relatórios. Assinatura Simon Fuller, chefe de operações do grupo especial, diretor de inteligência humana. Beleza. Então vou te dar um documento confidencial da mulher dele. Vamos ver esse outro aqui. Assunto. Objetivos do grupo de dispensão para a diretoria da inteligência central. Diretoria da inteligência central. Os objetivos do grupo de dispensão são os seguintes. Organizar e direcionar recursos de inteligência entre as agências governamentais e as forças armadas da coalizão. Estados Unidos, deve ser Grã-Betanha, não, Estados Unidos, GB, deve ser Grã-Betanha, Austrália, não sei. Aplicar conhecimentos de inteligência para descobrir, extrair e explorar informações sobre indivíduos, instalações e operações relacionadas a armas de destruição em massa. Organizar e dirigir operações de guerra para inspecionar e explorar armas de destruição em massa no Iraque. O grupo de inspeção reporta-se diretamente ao comando central e ao diretor de inteligência central. Resultados operacionais em apoio à operação e à liberação do Iraque a serem publicados trimestralmente a partir do dia 1º de 6º de 2003. É, então é aquela história mesmo que os caras foram pegar as armas no Iraque, né? Tem até um filme sobre isso que é bem... que é bem maneiro. Síria-Turquia Divisão de Bagdá Irã Tem coisa aqui, né? Ei, Rachel. Eu ainda gosto de você, Rachel. Melhor que aquela feminista. Isso é o que eu acho que é? WP, senhor. White phosphorous? É só para ver a água. É isso, Rachel. É isso. Caralho. Caralho. Você acha que vamos bag a chemical Ali em este local? Ele está na proximidade. Vamos pegar ele. Isso quase faz o risco. Quanto? Você sabe, eu ainda mais gostaria de estar atrás da mesa. Sir, eu ouvi algumas histórias de fome sobre a Borda. Você certeza que não quer nosso apoio? Tem uma chance que nós precisamos. caralho. Nós temos o elemento de surpresa no nosso lado. Nós não permitimos nada a jeopardizar isso. Por favor, caralho. Vamos, vamos lá atrás e pensar sobre isso para mim. Eu fiz a minha decisão. Caralho. Você se sente feliz, Lance Corporal? Minha parents own a horse chamada Lucky. Ele ran away. Bet a farm na isso. Eu tenho um bom feeling we're going to clear up. I wish I shared your optimism, caralho. Terminou o download. Porra, não consegui falar com outro cara. E nem que esse negão aqui tá comendo minha mulher. e nem que esse negão. O que você acha do que? Eu entendi que você está falando sobre o Skipper? Ele é um bom cara. E aí, não se corta. O que você acha do que? Como ele tem algo que tem no seu mente? O que você acha Deata? O que você acha em cima que vai E aí, o que você acha está fazendo E aí, Obrigado.